Moda, tipo, igual antes tinha muito preconceito, né, tipo, a galera falava, ah, moleque faz moda, tal, não sei o que, cara, a moda vai muito mais além do que isso. Na real, a moda tá na vida até de quem fala que não gosta. Sim. Não tem como fugir. Eu falo que eu brinco direto, sabe, às vezes a galera fala, eu costumo fazer essa pergunta aí, eu vou até fazer, esperar alguns minutinhos aí pra ver se a galera, e vou fazer pra você, se vindo pra galera. O que é mais importante na vida do ser humano? Ao lado da saúde. Essa pergunta é difícil, hein? O que é mais importante pra mim? É, igual, assim, eu acredito em Deus, é Deus sobre todas as coisas, mas eu falo na vida, na vida do ser humano, o que é o mais importante ao lado da saúde? Pra mim é minha família. Certo. Acho que é o mais... Alguém respondeu aí? É que também no meu caso, acho que depois que a gente tem filho, eu tenho uma filha, né, de três anos, vai fazer agora quatro anos, em maio, depois que a gente tem filho, dá uma... O que eu pensava antes era uma coisa e depois já... É completamente outra, bacana. É completamente diferente. Olha só pra você ver. Todo mundo fala família. E eu costumo dizer que a... Até quem não tem filho? Todo mundo fala família, pai ou mãe, entendeu? Muitos falam, namorada, amigo... Eu costumo dizer, primeiro, né, Deus sobre todas as coisas, né, eu falo a saúde e a roupa. Porque você sem saúde, você pode ficar no hospital pelado? Não, mas tudo... Isso é real, todo mundo se veste, não tem... É o que você falou, então, olha como que as coisas se conectam. Tipo, você disse, né, que a moda tá do lado até quem não gosta. Tipo, um morador de rua, o cara tá vestido. Até porque não pode. Até porque não pode. Então, eu costumo dizer que às vezes não adianta a pessoa ter saúde, a moda ali, a roupa vai acompanhar a pessoa o resto da vida, cara. Então, tipo, aí as pessoas deveriam dar mais valor também nessa parada. Porque, tipo, ah, às vezes eu olho ali, tipo, cara, um exemplo, o médico, ele tá vestido. Então, assim, igual essa nossa área, ela é muito importante, entendeu? Desde que a engenharia, a galera, né, hoje em dia se glorifica muito. Ah, engenharia é importante e tal, mas o engenheiro precisa de uma roupa pra ele trabalhar. Pra ele ir na obra, entendeu? Tipo, então, assim, eu falo que hoje, pra mim, é a parte mais importante, é a moda.